Eu vou te contar agora um case de sucesso da ProResultado que pode mudar a sua opinião sobre a importância das ferramentas no mapeamento e na definição de processo nas empresas. Eu sempre uso uma frase com os clientes que é o motor da solução não é a ferramenta, é o processo. E recentemente eu fui contratado para mapear os processos para uma ferramenta e aprovar essa ferramenta e no meio do caminho eu tive que trocar totalmente de ferramenta e reaproveitar aqueles processos. E foi um ótimo case para provar que um processo bem mapeado, independentemente da ferramenta em que ele for aplicado, ele vai funcionar. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Um pouco de como que aconteceu isso durante um case de um projeto que nós estávamos trabalhando e como que isso terminou em uma ferramenta completamente diferente daquela que a gente tinha iniciado. Sem mais delongas, bora para o vídeo falar daquilo que a gente sempre fala aqui. Por mais que a gente fale de tecnologia, de ferramentas, o nosso negócio aqui é gestão, gestão de empresas, planejamento e sempre tem por trás uma boa e velha contabilidade estratégica. E não se esquece, se você gostar desse material aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal e marca as notificações aqui para você ser avisado de todos os novos vídeos. O que aconteceu recentemente? Eu fui contratado para fazer o mapeamento de um processo de uma grande construtora. E a gente determinou um departamento que usava uma ferramenta, no caso na época o Monday, como ferramenta principal. O Monday é uma ferramenta muito boa, eu vou fazer um vídeo dele aqui. O Monday, ele era usado no departamento como uma estrutura de projetos. Então o que eles fizeram? Eles criavam uma estrutura padrão de projetos e cada projeto novo que essa construtora começava, ela criava vários itens para serem executados. O que a gente começou a fazer? A gente entendeu essa necessidade e o que eu falei com os consultores durante o nosso kick-off. Nós vamos mapear os processos como se não houvesse o Monday como ferramenta. Eu quero que vocês entendam um negócio. Eu não quero que vocês visualizem, por exemplo, que na hora que um novo negócio chega, eu cadastro uma demanda no Monday. Não. Eu quero que você entenda. Quando chega um novo negócio, o que deve ser feito? Deve ser feito um modo de vistoria, uma análise de legalização, uma análise de viabilidade, uma análise de liberação do imóvel. Eu quero saber as demandas do negócio. E não o que? Cadastre uma demanda XYZ no Monday. Cadastre uma demanda no Monday de legalização com os sub-itens. Não. Eu queria entender do negócio. A gente ficou praticamente uns 60 dias. A gente deve ter feito mais de 50 mapeamentos de processo nesse período. A gente entendeu o que era cada etapa do negócio do cliente. E ali, em cima disso, nós desenhamos três opções de trabalho dentro do Monday. Uma primeira opção, eu tinha... Melhor, deixa eu tentar mostrar para vocês as três opções que a gente desenhou aqui no Monday. Depois que a gente fez todo o detalhamento, a gente ainda veio para dentro do Monday e começou a desenhar. Por exemplo, o modelo de projeto 1, eu entrava aqui em uma estrutura onde eu teria todos os empreendimentos. E cada etapa teria... Cada grupo de tarefas teria um nome de uma etapa. E aqui dentro, eu teria os empreendimentos. E no sub-item, eu teria tudo o que eu tenho que fazer no empreendimento. Numa outra... Num outro modelo, o que a gente fez? A gente trabalhou também com os empreendimentos em uma estrutura de quadros. Porém, eu tratava cada empreendimento como uma lista. Ou seja, aqui cada lista é um empreendimento. Eu poderia duplicar essa lista. Dentro do empreendimento, eu tenho tudo o que tem que ser feito por área. E dentro da área, eu tenho os elementos. A gente ainda desenhou quadros, para os quadros conseguirem dar uma visão geral já filtrada de cada departamento. Tinha toda uma estrutura. Ou seja, cada departamento saberia exatamente o que tem que fazer, independente de qual obra que seria. E a gente ainda depois desenhou um terceiro modelo, aonde cada empreendimento seria um novo quadro. Ou seja, em alguns quadros, a área de trabalho, ela teria um empreendimento para cada quadro. E aqui o empreendimento estaria totalmente destrinchado. Ou seja, ele saberia exatamente o que está acontecendo no empreendimento. E os departamentos, assim como eu falei, teriam um filtro aqui para analisar tudo o que eles têm que fazer em todos os empreendimentos que estavam conectados a essa estrutura. No outro modelo, a gente desenhou também todos os campeamentos. Porém, aqui, a orientação era onde o empreendimento, no lugar dele ser um quadro, ele seria uma lista. Na primeira, a gente desenhou um modelo, aonde o empreendimento, ele era um item dentro da lista. A lista era o departamento. Então, uma lista era o departamento, o empreendimento era o item. No outro, o empreendimento era a lista. E as demandas estavam dentro dos departamentos, que eram elementos. E no outro, o empreendimento era o próprio quadro. Então, eu fui subindo de níveis no empreendimento. E a gente desenhou toda essa estrutura aqui para eles. E eles gostaram muito, entenderam todo o processo. A gente desenhou todo o processo em mapas. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Mapas simples, mas muito eficientes, que a gente desenhou com eles. Por que mapas simples? Em 60 dias, você não consegue desenhar uma quantidade muito grande de processos se você não conseguir simplificar isso em modelos funcionais. Então, aqui, por exemplo, o que a gente fez nesse cenário? A gente foi desenhando o fluxo do processo e entendendo como que esse processo funcionava. E a partir daqui das atividades, a gente ia vinculando nas etapas ali dentro do Monday. Só que na hora que a gente chegou nesse modelo, que a gente mostrou para eles todo o mapeamento, eles falaram, olha, está ok, o mapeamento funciona dentro daquilo que a gente espera. A gente desenhou dentro do Monday aquela estrutura e falou, olha, agora a gente tem que definir o quê? quais das três estruturas, porque em uma estrutura, essas etapas vão ser sub-elementos. Em outras, essas etapas vão ser elementos. Então, eu preciso entender como vocês querem usar e, principalmente, definir, porque essas etapas estão vinculadas a departamentos. Então, eu preciso definir o que será um departamento, o que será um empreendimento, para definir as etapas e começar a falar de automatização, começar a falar de inteligência artificial, começar a falar de regras, de formulários de requisição entre um setor e outro. Porém, na hora que a gente fez isso aqui, que a gente chegou nessa estrutura, o que aconteceu? O cliente virou para mim no meio do caminho, na hora que eu estava apresentando tudo isso, e falou o seguinte, Carlos, gostei muito, achei super interessante, mas eu estou pensando em mudar para o ClickUp, porque eu contratei um especialista em gestão de obras e ele quer usar o ClickUp. Você acha que dá para aproveitar o trabalho? Você acha que vale a pena? É o que eu falei para o cliente. O processo foi mapeado pensando no seu negócio e não no Monday. O Monday foi a ferramenta que eu encaixei o seu processo. E aí, eu comecei a mostrar para ele as possibilidades de a gente usar aquele mesmo processo, aquela mesma estrutura, dentro do ClickUp. A gente só precisava redesenhar a capacidade de utilização do ClickUp. E aí, ele começou a perceber cada vez mais o potencial dessa ferramenta. Tanto é que a gente está conversando agora de ampliar o contrato, para mapear mais áreas, para colocar o mapeamento mais detalhado. E aí, eu levei para ele o que eu falei lá no começo da nossa conversa, no começo da nossa proposta. Eu, olha, lembra o que eu comentei com você? O trabalho, ele é orientado por processos e não por ferramenta. Por isso que eu insisti tanto no diagnóstico de cada departamento, de cada estrutura, pensando em processos. Agora, com isso aqui, a gente pode adaptar qualquer ferramenta que você quiser. E aí, ele percebeu, gostou muito do trabalho. Foi um ótimo feedback e foi um ótimo case. Porque agora, a gente tem mais projeto lá dentro, a gente tem mais integrado com a empresa, com os gestores. O time está entendendo cada vez mais a nossa capacidade de ajudar eles. E o especialista que veio para falar de ClickUp, gostou do nosso trabalho e quer ajudar a gente a dar continuidade nisso lá dentro. Então, assim, foi um case muito legal, foi muito interessante para a gente e eu queria compartilhar com vocês. Porque é uma prova de que o motor da solução não é a ferramenta, é o processo. Se você mapear bem o processo, ele vai funcionar em qualquer ferramenta. Você pode pivotar um projeto no meio do caminho, que você ainda terá como aproveitar aquele material. Então, se você estiver pensando em implantar um software, seja um RP, seja um sistema de processo, seja um sistema de gestão de demandas, de projetos, não importa o que você esteja fazendo. Se você quiser fazer um processo na sua empresa, estruturado dentro de um software, comece pelo processo, pelos requisitos, pelas necessidades do seu negócio e não pelo que a ferramenta oferece. Isso é fazer um bom planejamento, um bom diagnóstico e uma boa gestão de requisitos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem vídeos aqui só sobre a questão de RFP, seleção de software. Se você estiver fazendo isso na sua empresa e você achar interessante fazer isso em parceria, a gente está aqui para poder ajudar. Você pode chamar a gente pelo Teams, pelo site, pelo nosso Instagram, por qualquer uma das plataformas que funcionar para você. A gente pode te ajudar. Se você quiser tentar fazer sozinho, tem muito material aqui no site também. Eu agradeço você que ficou até aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e marcar o sininho. Agora, eu agradeço. Eu tenho uma viagem agora, eu estou quase ficando atrasado para o Panamá, também para falar de processos, onde eu consigo comprovar, além de processos ser o motor das soluções, a contabilidade estratégica também é. Muito obrigado e até o próximo vídeo.